como remover projeto para lixeira no cap cut vou te ensinar agora ó abra o cap cut note que eu tô com um projeto ali eu quero remover esse projeto para lixeira o que eu faço agora do lado direito temos uns três pontos clicamos é interessante que o cap cut ele atualizou isso aqui antes bastava clicar em mover para lixeira que ele já movia agora não você vai precisar mover para lixeira ele vai te dar duas opções carregar e mover ou mover para lixeira o que iremos fazer é mover para lixeira só isso e aparece um pop up informado que foi removido para lixeira espero que eu tenha te ajudado tem dúvidas sobre algo use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida inscreva no canal e deixe o like E aí E aí E aí E aí E aí